Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Marcia, se você tá voltando, muito obrigada por voltar, essa é uma leitura intuitiva, atemporal, ou seja, qualquer momento que você chegar nessa leitura, ela pode ser pra você, e pode ser porque é uma leitura geral, então não tem como ressoar com todo mundo, se não ressoar hoje com você, tudo bem, solta pro universo, agradece, pega, se for pra você, se nada realmente bater, não for essa história, mas você gostou aqui da vibe do canal, dá uma olhadinha nas outras playlists que pode ter aí alguma mensagem pra você, tá bom? Tem muita coisa aqui, dá uma olhadinha lá na primeira página, tá joia? Muito obrigada a todos que passam por aqui, que comentam, compartilham, um grande beijo a todos vocês, se você gostar, deixa aí o seu joinha, comenta, compartilha, se inscreve, tudo isso ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas, tá joia? Muito obrigada a todos os membros do Géminha Flix, que é o nosso streaming de espiritualidade, que tem mais de 300 vídeos com leituras intuitivas, com prescrições de florais de bar, sobre chamas gêmeas, nutrição holística, enfim, tem muita coisa lá, muito obrigada a todos vocês que já apoiam, e se você tiver interesse em ver a leitura de aprofundamento desta leitura, que é mais focada nas curas realmente, pra quem tá trabalhando a espiritualidade, todas as leituras de aprofundamento ficam lá no Géminha Flix, e o link tá aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá joia? Estou aqui em Portugal pra fazer a jornada de cura, eu tô gravando na sexta-feira, antes da jornada, então tô super, assim, no clima, no pique, ansiosa, mas é aquela ansiedade boa, né, de começar, de encontrar com vocês, muito obrigada a Portugal, já tô agradecendo, esse vídeo vai ao ar no domingo, mas eu já tô agradecendo pela jornada, que eu tenho certeza que já está sendo linda, já que a espiritualidade é atemporal, e em algum lugar nesse multiverso, nessa atemporalidade, essa jornada já está acontecendo, e eu já agradeço de coração a todos vocês, tá joia? Muito obrigada, em breve estaremos no Brasil, me aguardem, e tem muita novidade vindo por aí, tá bom? Vamos lá, então, eu vou aqui com o tarô do rap, porque essa música é muito rap, é muito feliz, e eu nunca, eu não me lembro de já ter Zeca Pagodinho aqui, quem lembra? Já teve Zeca Pagodinho aqui na nossa Spotify do Astral, da Jaiminha? Eu não lembro, mas eu amo essa música, e eu tô super, assim, animada pra ver o que que vem nessa leitura, então eu vou fazer aqui mais uma mensagem da energia dos arcanos menores pra vocês, e eu vou clarificar com o meu tarôzão raiz, eu tô aqui em Portugal, então eu não trouxe muitos tarôs, né, gente? Não dava com hernia de disco, então carregar a mala não tem jeito, né? E depois, na leitura de aprofundamento, eu vou olhar as energias mais profundamente, e vou trazer um aconselhamento da nossa Grégora Cigana, tá joia? Vamos lá, vamos ver qual é a energia principal, então a música é aquela. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espera ainda a minha vez, confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez, e deixa a vida me levar, vida leva eu. Então olha aqui, gente, que coisa maravilhosa, o tarô é feliz, a música é feliz, e a energia principal é o 4 de paus, o 11 e 11, a celebração, o compromisso, a missão de vida, a estrutura, a família, é muito feliz, né? Tipo assim, é uma energia muito feliz, faz tempo que eu não venho assim com uma energia tão alta, tão boa pra leitura. 4 de pausa, é tudo isso, celebração, compromisso, estrutura, o 11 e 11, a missão de vida, pra quem quer casamento, relacionamento sério, algo que traz bases sólidas pra vida de vocês, e deixa a vida me levar, vida leva eu. 8 de copas. Rei de copas. Muitas emoções aqui, né? 3 de paus. Rainha de espadas. 2 de ouros. 3 de espadas. E 5 de paus. Saí uns tiros, porra de bomba aqui no meio. fundo do maço imperador, o 7 de copas e o 2 de espadas. Uau! Vamos lá, o que eu tô vendo aqui? A gente tá falando aqui de um... Bom, eu vou tentar fazer da maneira mais geral possível, apesar de sempre acabar levando, nos levando pra uma via romântica, né? Bom, o que eu percebo aqui, tá? Nós temos duas personagens aqui, eu vou dizer, o rei de copas e a rainha de espadas, né? Eu mostrei assim, mas na verdade na mesa eles estão assim, um de costas para o outro. E entre um estar de costas para o outro tem um 3 de paus, que fala de uma espera, né? Fala de uma carta, de uma pausa, de um compasso de espera. E é a próxima, é o quê? O 4 de paus, que é a nossa energia principal. E eu olhei ali pro... A hora que eu falei, tipo... O próximo passo é... Eu vi 5, 5, 5 ali na... Então, 5, 5, 5 é o número da mudança, né? Então, vem uma mudança por aí, vem uma estrutura, vem uma celebração, né? Mas, e também o 3 de paus fala muito do esperar que as coisas cheguem até a gente, né? Então, é o famoso tempo divino, parar para refletir, olhar para as próprias emoções, mais com os pés no chão, né? Fazer uma pausa em alto. E o jogo abre com o 8 de copas, que fala do seguir em frente, apesar de ter muito amor, né? Eu percebo aqui, que esse rei de copas, né? Apesar de ter muito sentimento, ele virou as costas, digamos assim, para essa rainha de espadas. Ou está virando, né? Essa rainha de espadas, ela sai muito assim como uma... Uma energia que não... Esse rei de copas não tem amor por essa rainha de espadas. Sabe? Eu vejo muito aqui... Geralmente, a rainha de espadas, ela é uma amiga, uma mãe, uma irmã, uma ex-esposa, ou uma atual esposa, mas que não tem sentimento nenhum mais. Uma energia feminina, né? Que essa pessoa, digamos assim, esse rei de copas, ele precisou virar as costas. Ele precisou virar as costas para essa pessoa. E não foi algo fácil de se fazer. Por algum motivo aqui, então pode ser... Porque no fundo do maço, a gente tem um imperador. Um sete de copas e um dois de espadas. Então, assim, esse rei de copas, ele precisou dar as costas para essa energia feminina? Desculpa o barulho, gente, mas não tem jeito, né? É um prédio coladinho aqui no outro e tem uma criança que está brava que eu não sei porquê. Deixa eu fechar aqui para ver se melhora um pouco. Espera aí. Bom, espero que melhore, né? Não tem jeito, né? O ruim é que acabou com a minha luz aqui, só um minuto. Já não tem muita, porque eu já estou gravando meio tarde. Então, vamos lá. Então, assim, esse... O imperador, tipo, esse... Como parte desse rei de copas se tornar um imperador, ele teve que passar por esse processo aqui. Só que, assim, é um processo de se reequilibrar também. Foi uma pessoa que, para dar as costas para essa rainha de espadas, teve que equilibrar outros fatores na vida. Então, por exemplo, assim, se eu estou falando de alguém que teve que dar as costas para uma ex-esposa, se tornar ex ou cortar de vez a energia com aquela ex. Podia ter algum fator financeiro envolvido, por exemplo, né? Uma pensão dos filhos, uma divisão de bens na hora de um divórcio, né? Se, por exemplo, é uma amiga, pode estar aí no trabalho, pode envolver questões, assim... Eu trabalho com essa pessoa, e daí para eu parar, para eu cortar essa pessoa da minha vida, fica o maior climão, sabe assim? Pode ser alguém da família, por exemplo, né? E daí, tipo, para eu tirar essa pessoa da minha vida... Enfim, é um familiar, então, assim, de alguma forma eu não consigo cortar 100%, e aí eu tenho que ficar administrando, sabe assim, o climão. E aí, tipo, isso traz uma dor muito grande, isso traz brigas, traz... Aqui, esse virar as costas desse rei de copas para se tornar esse imperador não foi ou não está sendo um processo fácil. Está envolvendo muita dor, está envolvendo muito conflito, pode ser interno ou externo, muitas pessoas dando palpite, a pessoa está extremamente confusa emocionalmente, o sete de copas fala muito isso, né? É muito na dúvida se é isso mesmo que deve fazer, se não é o que deve fazer, mas é. E tanto é que a energia da leitura... Deixa eu abrir aqui de novo, que a criança parou de chorar e está calor. Que, assim, a energia é tipo assim, dar as costas para essa rainha de espadas faz parte da caminhada deste rei de copas. Aqui tem muito forte signos de peixes, câncer, escorpião, libra, aquário e gêmeos, tá? Então, assim, se você é esse rei de copas, que quando a gente fala rei é uma energia masculina, não necessariamente precisa ser um homem, né? E o rei de copas, ele fala muito de maturidade emocional. Então, essa pessoa chegou num ponto de estar emocionalmente madura o suficiente para cortar essa pessoa. Tipo assim, é hora. Entendeu? Chegou a hora de cortar essa pessoa da sua vida, né? E, assim, porque a rainha de espadas, ela é uma rainha muito com um mental muito aguçado, né? Ela corta as pessoas facilmente, mas ela não é uma pessoa fácil de você cortar da sua vida. Porque ela tem um mental ligeiro, ela é uma pessoa, assim, direta e objetiva. Ela sabe lutar bem com as armas que tem e tem um mental, um raciocínio extremamente rápido. Eu diria que de todas as rainhas, é a mais difícil de cortar da vida, tá? Então, assim, não está sendo fácil para essa energia masculina cortar essa pessoa aqui. Mas, até pela música, deixar a vida me levar, a vida leva eu, né? É como se essa pessoa, esse rei de copas, ele está sendo meio que carregado pela vida por causa desse quatro de paus, por causa dessa... É como se, assim, é como se ele soubesse que depois disso vem uma nova fase da vida dele, e uma fase como imperador. Está subindo um degrau. Mas não está claro para esse rei de copas aqui ainda. Então, ele está meio que, assim, eu sinto que eu tenho que cortar essa pessoa, eu sinto que... Mas, assim, mas está sendo muito difícil. Será que se fosse... Será que é isso mesmo? Porque se fosse algo do meu coração, será que não estaria mais fácil? Sabe, assim? E, de alguma forma, que essa pessoa não tem mais, tipo, digamos assim, sentimentos, mas já teve. Entende? Já teve muito sentimento aqui por essa rainha de espadas. Porque abre o jogo com oito de copas. Né? Então, assim, não é fácil aqui cortar o vínculo com essa pessoa. tá? Vamos esclarecer aqui o que que o... O oito... Nossa senhora. O que que o oito de copas está fazendo aqui, por favor? Duas. Pela duas para cada uma que saiu aqui. Opa! Olha aqui, ó! Saiu de novo o rei de copas e a carta da morte. Ou seja, virar as costas para essa pessoa aqui, para essa rainha de espadas, é uma transformação total na vida do rei de copas. E, tipo, assim, é um fim de ciclo mesmo. Tá? Essa virada de costas é um fim de ciclo mesmo. Tipo, assim, e aqui é uma carta, é um arcano maior. Então, foi que eu falei, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tipo, assim, é... Já que é isso que eu tô aqui pra fazer, eu... E é aquele... É um rei de copas que tá indo assim, eu tô tirando essa pessoa da minha vida, eu tô cortando, meio sem saber porque que eu tô fazendo. Por isso que eu acho que essa energia do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Olha aqui. Tipo assim, ah, legal. Eu tô subindo um degrau aí, então, se eu cortar essa pessoa, eu vou de rei pra imperador. Bacana. Mas por quê? O que que essa... É... Não entendi direito, assim, por que que é tão importante? Né? Tipo assim, olha aqui, gente. Carta... Carta do carro, as de copas e a imperatriz. Olha aqui, gente, tem no fundo do maço a imperatriz e o imperador. Ou seja, quando esse imperador toma as rédeas da vida dele e tira essa rainha de espadas da frente, o que que vem? Um as de copas e a imperatriz. Vem um amor novo. Tipo, essa... Por isso a carta do quatro de paus, né? Essa pessoa, eu não sei como, de que forma estava impedindo que esse imperador se encontrasse com a sua imperatriz. Tá? Então pode ser aí uma pessoa que dá muito palpite na vida dele. Pode ser uma pessoa, sei lá, uma ex-mulher espaçosa demais. Alguém da família ciumenta demais. Aquela amiga que, às vezes, até tem uma paixão platônica e só dá conselho errado. Sabe aquelas coisas assim? É isso que eu tô vendo aqui. E, de alguma forma, essa pessoa, essa rainha de espadas, ela estava impedindo que esse rei de copas cumprisse o seu propósito, o seu quatro de paus, tá? O seu onze onze. Vamos lá. Sete de paus com o rei de copas aqui saiu o sete de paus e o dois de ouros. O que eu vejo aqui? Vou tomar uma linha. Bom, é... Por muito tempo, esse rei de copas lutou ou está lutando, né? Se recusou a enxergar que precisava tirar essa pessoa da vida. Ele se recusou a equilibrar as coisas. Ou seja, tipo assim, ó o dois de ouros que já tinha saído aqui, saiu de novo na energia do rei de copas. Ou seja, ele tinha que balancear essa essa rainha de espadas com a verdadeira missão de vida. Ele tentou, digamos assim, tipo, e se eu mantiver essa pessoa na minha vida e também seguir o meu propósito? Esse propósito pode ser, por exemplo, ter um relacionamento com uma pessoa X, essa imperatriz. Esse propósito pode ser que a gente pode estar falando aqui do imperatriz e imperador não só como um casal, mas a gente pode estar falando do nosso yin yang interno, que é a nossa plenitude, digamos assim, né? que é esse 4 de pausa, esse 11, essa plenitude que traz estrutura, que traz realização da missão. Então, por algum tempo, esse rei de copas achou que dava para, tipo assim, não, dá para eu manter essa, Jesus, dá para eu manter essa rainha de espadas na minha vida e eu vou tentar também fazer a outra parte que a minha intuição está mandando. Mas não dá. Não dá. Aqui tinha, que é tipo assim, tá vendo? O afastamento, o dar as costas para essa pessoa é o que causa a transformação. Tá? Gente, eu peço desculpa, não sei o que está acontecendo aqui com esses barulhos hoje. Geralmente, não é barulhando desse jeito. Então, assim, essa pessoa tentou. Por isso, esse três de paus, né? Que fala de uma pausa. Tipo assim, levou tempo aqui. O três de paus fala de uma demora. Tá? Levou tempo porque essa pessoa ficou por um bom tempo, tipo assim, tentando ter tudo. Os dois, sabe assim? Do tipo assim, não, mas acho que dá para manter essa pessoa assim. Vamos ver como é que fica. Se eu manter essa pessoa, se eu mantiver essa pessoa na, se eu mantiver, né? Se eu mantiver essa pessoa na minha vida, vamos ver se esse quatro de paus não vem. Não. Nossa senhora, só eram três a passeitar? Tá bom. Roda da fortuna. Pagem de paus e a justiça. Uau! Uau! Esse três de paus. Alguma coisa que uma grande mudança, uma grande virada, para alguns pode falar de comunicação, de mensagem, ou esse rei de copas recebendo a mensagem ou mandando uma mensagem, tá? Fez com que desse uma grande virada nessa situação aqui. A gente está falando de Roda da Fortuna. Roda da Fortuna também fala de situações kármicas, tá? Então pode ser, por exemplo, que assim, esse, essa situação fosse uma grande relação kármica. Que essa pessoa tinha que finalizar, levou um tempo, porque relacionamentos kármicos de qualquer tipo, entre amizade, família, amoroso, é um negócio que geralmente tem uma das partes que são pegajosas e não querem largar de jeito nenhum. Não são situações que se resolvem facilmente, tá? Mas aqui, Carta da Justiça é o que veio fazer, né? Foi o que eu falei, tirar essa pessoa da vida faz parte aqui do do contrato. Faz parte do 1111 dessa pessoa. É muito relacionamento kármico aqui. e relações kármicas podem ser em qualquer parte, em qualquer área da nossa vida. Qualquer área. Sabe aquele amigo que vem e fica grudado em você um tempo e aquela pessoa que só te dá até prejuízo financeiro, emocional, aquela pessoa da família que só por Deus, né? Tudo aqui. Ex relacionamento romântico, qualquer coisa. Tá? Então, assim, teve essa, digamos assim, essa demora, essa espera, essa pausa, porque um relacionamento kármico não é fácil de resolver aqui. Mas eu vejo, assim, muito uma energia de comunicação, eu vejo uma energia muito aqui também de, assim, então tá, deu uma um gás, digamos assim, um lado intuitivo, mas assim, bem, tipo, vamos arriscar então. Tá bom, vem um insight aqui, é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Já que, tipo, eu não aguento mais essa espera, já que pra resolver esse karma, vamos resolver esse karma. Tá? E aí pode ser pra muitos aqui uma conversa, uma mensagem, e essa rainha de espadas aqui, dez de ouros e quatro de espadas. Pra muitos aqui é uma pessoa ou é um ex-relacionamento mesmo, assim, casamento, tá? Essa rainha de espadas ou é alguém da família, mãe, irmã, cunhada, enfim, vó, ou alguém relacionado ao trabalho, uma parceria, por exemplo, de trabalho, sabe, uma sócia, um sócio que, assim, representava muito na vida dessa pessoa e e quando, na verdade, esse rei de copas consegue cortar essa pessoa porque, tá vendo, é uma pessoa que, na energia do dez de ouros, né, é uma pessoa que, de alguma forma, trazia um conforto material muito grande pra esse rei de copas. E quando eu digo conforto material, não é só de dinheiro, porque quando a gente fala de família nessa estrutura que a gente tem aqui na 3D, é uma coisa só de 3D. quando a gente fala de relacionamento romântico, é uma coisa que só existe na 3D, não existe relacionamento romântico do lado de lá, né, então, por exemplo, é aquela coisa assim, é aquela ex-esposa que você precisava cortar pra que sua vida caminhasse, mas, tipo assim, era uma pessoa que você podia sempre contar na hora dos apertos, sempre esteve ali na sua vida por muito tempo, então, não é fácil. É uma pessoa com quem você tinha uma família, tem filhos envolvidos, então, o 4D fala de um período de cura e também é uma carta demorada, tá, também é uma carta demorada, então, assim, não, realmente, assim, essa rainha de espadas representava muito na vida desse rei de copas, tá, trazer essa sensação do 10 de ouro, por isso a dificuldade aqui de cortar o vinho, né, então, seja conforto material, emocional, de alguma forma, mas, assim, emocional, não de alma, de apego, de apego, de dependência, eu ouvi aqui, tá, então, assim, cortar essa rainha de espadas e se desvincular, digamos assim, desse 10 de ouros que essa rainha de espadas representa, é uma grande cura no processo desse rei de copas aqui, mas não é fácil, né, finais de relacionamentos kármicos e a carta do 10 sempre fala de fim de ciclo, né, então, aqui, assim, é um fim de ciclo com essa pessoa aqui na matéria, porque o relacionamento com essa pessoa é só aqui na matéria, não existe uma relação de alma desse rei de copas com essa rainha de espadas, tá, é algo material aqui, kármico, né, kármico, vamos ver aqui, como o 2 de ouros nós temos rei de paus e a sacerdotisa, duas energias, assim, bem, uma energia masculina, outra feminina, uma energia de muito, muita intuição, porém, sem ação e a sacerdotisa, versus uma energia impulsiva de forte realização, de muita, muita energia masculina, do tipo assim, eu vou, eu faço, eu realizo, versus a intuição, tá, então, pra muitos aqui, e tá bem com a carta do 2 de ouros, ou seja, por muito tempo, esse rei de copas ficou aqui, entre a energia do rei de paus e a sacerdotisa, né, aqui pode ser, por exemplo, pra quem é um ex relacionamento, é aquela coisa assim, esse rei de copas confundiu muito tempo paixão com amor de alma aqui, kármico, né, o rei de paus fala dessa energia de física, paixão, caliente, né, versus uma intuição que sempre disse que essa rainha, sempre tava ali na cabeça do rei de copas falando que essa rainha não faz parte do seu, não é o seu contrato de alma, é uma coisa passageira aqui, você tá confundindo amor com paixão, ou você tá confundindo, por exemplo, assim, pra quem é família aqui, né, ou amizade, tudo, essa energia do rei de paus é uma energia muito impulsiva, é uma energia que, tipo assim, defendia com todas as as forças essa rainha de espadas na vida, mas de forma impulsiva, eu vejo aqui, tá, sendo que a intuição tava sempre falando outra coisa, e como eu falei, é, essa energia do rei de copas, ela tentou por muito tempo levar as duas situações, e não tem como, uma energia de rei de paus com sacerdotisa não orna, como já diria minha avó, tá, mas essa pessoa achou que que dava, e não deu, tá, então assim, a intuição sempre disse quem era essa pessoa na vida, e não, não, eu vou fazer do meu jeito aqui, tá dando certo, aquela energia do rei de paus, impulsiva, vamos fazendo, vamos levando, deixar a vida me levar a livrida leva eu, nossa, dois arcanos maiores aqui, junto com o três de espadas, a força, e o carro, é, aqui a espiritualidade falando assim, vai partir seu coração, mas você vai conter esse ego desse rei de paus, e vai tomar as rédeas dessa situação, sim, chega, essa rainha de espadas não faz mais parte da sua vida, tá, tipo assim, vai doer, vai, porque o relacionamento kármico, ele traz uma energia de apego, absurda, assim, né, parece que 90% das pessoas confundem, por exemplo, relacionamento kármico com chama-gêmeas, porque acha que chama-gêmea é aquela coisa que você vai ficar assim, e, tipo, não tem nada a ver um tipo de relacionamento com o outro, tá, porque a gente não, a gente vem pra aprender o que é amor incondicional, mas assim, amor verdadeiro, mas aqui na 3D, o que a gente acha que é amor é apego, né, então por isso que confunde-se muito relacionamento kármico com chama-gêmea, porque essa intensidade, esse apego, essa, tipo, eu penso o dia inteiro na pessoa, é uma coisa enlouquecedora, essa paixão, né, tipo, chama-gêmea não é assim, pelo menos não é essa questão da paixão, não é, né, tipo assim, é muito pouco essa fase da paixão, é bem pequena, é diferente, né, então assim, muitas pessoas confundem almas gêmeas também, né, de todos os tipos, ou então, tipo assim, nossa, mas eu tenho um vínculo com essa pessoa tão forte, tipo assim, nossa, eu tenho, sei lá, eu com a minha, vamos dizer que é uma mãe, nossa, eu com a minha mãe, eu não consigo ficar um dia sem falar com a minha mãe, certeza que é uma mãe gêmea, porque assim, a gente é um grude, aí vai ver, tipo assim, ela foi sua esposa na internação passada, uma esposa que fez da sua vida um inferno, um fez da vida do outro um inferno, aí vem como mãe e filho hoje em dia, pra esse amor redimir, digamos assim, esse apego, e aí você tem que ficar bem longe dessa pessoa e essa pessoa, por exemplo, ser transferido pra um outro país pra trabalhar, longe dessa mãe possessiva, grudenta, chata, ciumenta, que já traz aquela energia de outra vida, que é pra vocês aprenderem a viver um longe do outro sem dependência, entende? Só que dói muito, quando as duas almas estão acostumadas com esse relacionamento tóxico de uma vida pra outra e às vezes são muitas vidas, muitas vezes, porque vem e repete o mesmo erro, não consegue separar, só que o que eu tô vendo aqui é que nessa energia do rei de copas tem uma, é como se fosse uma imposição aqui, é como se chegou a hora de viver esse onze e onze, esse quatro de pausa e pra viver isso tem que cortar, porque é muito arcano maior aqui, tá? Ó, dois arcanos maiores na carta, três de espadas, que é de muita dor, então tipo assim, você vai tomar as rédeas dessa situação e você vai com teu ego, né? Que, e vai tipo cortar essa pessoa da sua vida, tá? Porque nessa vida você não vai mais cometer o mesmo erro, tá? Cinco de paus, ó, saiu ela aqui de novo, a rainha de espadas e o louco, então realmente, nossa, realmente, né? No fundo do maço a gente tem pagem de ouros, dois de espadas, de novo, dois de espadas aqui no fundo do maço e o rei de ouros. É um negócio que já tá levando tempo, né? Eu tô vendo porque que a espiritualidade tá interferindo aqui, tá? Faz muito tempo que esse rei de copas tá tentando levar essa situação e ele fica na dúvida, tipo assim, corto ou não corto, o que que eu faço ou não faço, tá? A gente tem aqui com o cinco de pausa, a rainha de espadas e o louco, ou seja, muita interferência, né? Muitas pessoas interferiram, teve muita briga com essa rainha de espadas pra conseguir finalizar esse ciclo e ter uma nova jornada. Longe um do outro. Tá? Aqui é uma finalização de ciclo, mas olha, tira o porrada e bomba, hein? Tá? Mas assim, acabamos a leitura com a carta do louco. Maravilhoso, né? Porque assim, é um novo início na vida dessas duas pessoas aqui, tá? Tanto da rainha de espadas quanto do rei de copas. Na leitura de aprofundamento eu vou olhar as duas energias, tá? Pra ver o que que, o que que mudou ou o que que precisa mudar. Que pode ser que esse rei de copas esteja em uma dessas fases aqui, né? Pode ser que essa, que esteja ainda mais na fase da espera, que já esteja aqui na fase da execução. Vamos ver como é que estão as energias, o que que precisa ser trabalhado. e uma mensagem de Grégora Cigana aqui, né? Pra desenrolar essa situação. Porque o fundo do maço aqui, ele mostra a energia do Pagem de Ouros é uma energia, assim, de pedido de desculpa, é uma energia de de querer aprender, de querer oferecer algo pra uma situação mesmo não tendo muito a oferecer, né? Então, assim, e o dois de espadas e logo em seguida um cavaleiro de ouros que é aquele cavaleiro mais lento. Então, assim, nessa energia de é aquela coisa, mesmo que sem essa rainha de espadas eu me sinta um Pagem de Ouros, porque essa pessoa me traz de alguma forma uma segurança no material, eu tenho muita dúvida se eu vou conseguir continuar a minha caminhada de Pagem pra pra Cavaleiro sem essa pessoa, mas olha aqui o que vem logo em seguida, a Carta da Estrela. Tipo assim, é uma cura, né? Essa pessoa, ela por muito tempo esse Rei de Copas achou que não vivia sem essa rainha de espadas na vida. há muita dependência aqui, tá vendo? Ele sai ali como um Pagem de Ouros no material, aqui na matéria era uma pessoa que se apoiava muito, mas acabou. Acabou essa muleta na vida desse Pagem, desse Rei de Copas, porque se livrar dessa pessoa é um degrau aí pra evolução de alma, pra passar pra Imperador, tá? Tem muita dúvida aqui ainda, muita dúvida. Lei de Porcha, Ordem Divina, faça o que você sinta que é certo. Uma importante lição está se desdobrando, tá? Aqui, então, tem um lado, né, dessa energia masculina que, que assim, tá vendo? Essa coisa, né, do faça o que você acha que é certo, porque a pessoa, ela tá completamente aqui entre o apego e o que a alma tá pedindo, né, então assim, uma lição importante tá se desdobrando, eu vejo que a lição aqui é essa lição do tipo, essa pessoa não faz mais parte da sua vida, né, e Oros, aqui, de Portal Cósmico, seus pensamentos são magnéticos e poderosos, mudanças milagrosas estão ocorrendo, foi o que eu falei, aqui realmente parece que é a espiritualidade, é o, o, o eu superior, os mentores, tipo assim, falando, ó, é hora de cortar essa pessoa, né, como assim, nessa encarnação não tem condições mais, é, é um karma que você vem trazendo já de muito tempo e agora vocês vão resolver isso, tá, é, e pronto, acabou, tem, tem tipo assim, uma sequência de arcanos maiores aqui que, que me mostram que esse rei de copas ele tá sendo levado, né, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez, o rei de copas realmente tem um coração muito nobre, né, e parece que ele tá assim, apesar de arrastado, se deixando levar pelo fluxo aqui do universo, né, é, deixando a vida seguir o curso que precisa seguir, apesar de todo o medo da resistência do ego dele, é, é um milagre mesmo acontecendo aqui, né, tipo assim, essa pessoa conseguir inclusive confrontar essa rainha de espadas pra ter um novo início na vida, é um, é um milagre, é algo inédito na história de alma desse rei, e tá acontecendo, uau, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa leitura, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.